Gente, vocês sabem que o escritor e psiquiatra Augusto Cury, ele tem um livro que chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E a história de hoje é um livro muito bom. Se você tiver a oportunidade de ler, você identifica muitos pais fascinantes e muitos professores brilhantes e fascinantes que passaram por nossas vidas, né? E hoje a história da boa notícia é justamente a história de um professor fascinante, Neto. Professor que é capaz de agir como um verdadeiro pai para proteger o aluno. Foi assim a atitude de John Butler, um educador da Louisiana, nos Estados Unidos, ao ver o seu aluno passar um constrangimento por não ter sapatos para participar da formatura. John, o professor, ficou descalço e deu os seus próprios sapatos para o aluno Patters. Ele tinha sido barrado na cerimônia porque estava descalço com um tênis surrado que violava o código de vestimenta da cerimônia, né? O protocolo da cerimônia. Assim que soube que o aluno tinha sido impedido de entrar na formatura, o professor não pensou duas vezes para que o aluno pudesse pegar aquele tão sonhado diploma. Eu esperava que a recepcionista, ao ver o professor dizendo aqui a reportagem, liberasse a entrada dele. Mas ela não hesitou, viu, Neto? E não deixou o jovem entrar. Foi então que o professor tirou os próprios sapatos e deu para o aluno para poder entrar na formatura. São notícias como essa que a gente vê, né? Puxa vida, a gente acredita tanto na educação, tanto, tanto nos professores que transformam as vidas, nos professores que ensinam a profissão. E a gente se depara, né, com uma tolice dessa, né? De proibir o rapaz, que não tem como comprar um sapato, proibindo ele de entrar, né? Cada coisa que acontece nesse mundo, né? E olha, Neto, a reportagem diz que o aluno não ficou surpreso com essa atitude, viu? Porque o professor é esse tipo de pessoa mesmo, viu? Todo mundo já conhece ele e ele não se surpreendeu. Ele diz que na escola, se você está tendo um dia ruim, é ele quem vai te tirar da aula para andar pela escola com você e conversar sobre o seu problema, sobre a sua angústia. Lembrou o formando. Muito bom! Hora da boa notícia! Tchau! 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 Tchau!